Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. Estas são imagens do Metropolitano comemorando o retorno à primeira divisão do futebol catarinense. Daqui a pouco vamos conversar com o presidente do clube blumenauense, Saulo Reitz. Mas vejam também as outras atrações do programa de hoje. Futsal de Blumenau é derrotado pelo líder da Liga Nacional. Blumenau vai sediar etapa final do campeonato catarinense de voleibol feminino. Futebol Master. Torneio vai reunir grandes clubes do Paraná e Santa Catarina em Blumenau. É, este é o nosso esporte que chega à trigésima edição do programa. E vamos abrir o programa de hoje, como todas as terças-feiras, o meu amigo e companheiro de apresentação, Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Boa noite, Cláudio. Boa noite a você que nos assiste. O metropolitano chegou, conseguiu o seu objetivo, está de volta ao futebol da primeira divisão em Santa Catarina. Voltou ao lugar de onde não deveria ter saído. A cidade de Blumenau, o tamanho da sua torcida, da região, merece e precisa do time na primeira divisão. Está de volta ao seu lugar. Pois é. E com a gente também hoje, é claro, o presidente do clube atlético metropolitano, Saulo Reitz. Boa noite, presidente. Missão cumprida. Boa noite, boa noite, amigos da FURB TV. Roser Minosso, parceiro de sempre aí. É realmente um trabalho muito bem feito, planejado. E contemplar a região com um produto tão importante que é o futebol. Futebol, a gente vem dizendo que traz riqueza, visibilidade e traz alegria às pessoas. Então, o nosso produto é o futebol. Mas, de esporte, de modo geral, o investimento sempre é muito bem-vindo e dá um retorno importante, tanto na parte social, quanto na parte de riqueza para uma região. Uma das etapas era tirar o clube da segunda divisão. Missão cumprida. Agora é ser campeão da Série B, presidente? Com certeza. Acho que o primeiro passo foi dado. Mas a gente já fez um pacto ontem com os atletas no vestiário e, a partir de hoje, já teve trabalho e vamos, focados, fazer um grande jogo na quarta-feira para trazer o título, que o clube de 16 anos não tem título estadual, federado. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente conseguir um bom resultado na quarta-feira para trazer o resultado do título no domingo em Itajaí. Bom, nós então vamos ver agora os gols da partida do jogo entre Camboriú e Metropolitano, que colocou aí o Metropolitano de volta, a primeira divisão do futebol catarinense. O jogo foi domingo à tarde na cidade de Camboriú. O Metropolitano saiu na frente. Minoso até perdeu um pênalti no início do jogo. Eu acho que o goleiro pegou, presidente, até me disse isso em off. Foi uma grande defesa. Mérito ao Zé Carlos, não é, presidente? Foi bem na bola. Com certeza. A bola foi no canto, né? Talvez foi um pouco fraca, mas por ser no canto, eu acho que o goleiro foi muito bem. Ele acertou o canto, né? Ele acertou o canto e o goleiro foi muito bem. Aí no gol, cruzamento do Bruninho para a conclusão do William Paulista. Com certeza. E aí no segundo tempo foi aquele sufoco no finalzinho, né? É, mas normal, né? Eu acho que quem quer tranquilidade não pode estar no futebol, né? Quem quer tranquilidade arrume outra coisa para fazer. Futebol é assim mesmo. Perdeu o tempo da bola ali, o lateral, né? Nesse pênalti. Exatamente. E aí o gol da virada do Camboriú... Já nos acréscimos, Carlos. E se o Camboriú fizesse mais um... Estaríamos fora. O que passou pela cabeça nessa hora aí, presidente? Respirar fundo e torcer para a bola não entrar mais para lado nenhum, né? Porque ia ser difícil para a gente não subir e não obter o acesso. Agora, depois desse gol ainda, tivemos alguns lances aí de assustar. Com certeza. Esse canteio, né? Um campo pequeno. Um campo com gramado muito duro, muito ruim. E tudo bola na área, né? Essa era a estratégia do jogo ontem do Camboriú. Agora, por falar em estratégia, eu acho que a missão foi cumprida em casa. A construção do placar de 2x0, que poderia ter sido mais até, no jogo de ida. Ali é que mudou a história. Reverteu, inclusive, a vantagem que era do Camboriú. Com certeza. O jogo de casa, a gente sabia que ele era muito importante. E o placar seria importante. Porque o gol, um gol a mais, dois gols a mais para o jogo de volta. Imagina se tivesse empatado aqui, ou perdido até, né? Ia ser muito difícil de reverter lá, porque o campo é pequeno. E, como eu falei antes, o gramado é complicado. Então, o Camboriú ia fazer o que fez. A gente já sabia. E num jogo decisivo, assim, você tem que ter o emocional equilibrado dos jogadores, da comissão, de vocês, dirigentes. É uma situação difícil. Pois é. Exatamente. O Metropolitano iniciou o campeonato um pouco abaixo daquilo que, pelo menos, se esperava. O primeiro turno não foi aquela produção que se esperava. Mas, no segundo turno, com a chegada aí também do Mabilha, o time foi se acertando e conseguiu aí o objetivo, que é voltar para a primeira divisão do futebol catarinense. Independente do resultado final agora do campeonato, título ou não na final, Mabilha, projeto permanência no Metropolitano também para a primeira divisão no ano que vem? Já conversaram sobre isso? A gente tem um planejamento para a sequência do clube, né? A gente não pode mais fazer futebol pensando num campeonato. Nós precisamos fazer um planejamento para ter futebol na cidade. Não é um campeonato. Mabilha é um nome muito interessante. A gente tem um interesse também nele. Mas isso depende agora da nossa conversa, de todo um acerto, de todo um planejamento para ver se conseguimos manter o Mabilha ou não. Não adianta só o Metropolitano querer o Mabilha. O Mabilha também tem que querer ficar. Então, existe aí uma conversa para a gente fazer. Depois do campeonato, aí a gente vai acertar os detalhes do elenco e da comissão técnica. A condição da comissão técnica é similar com alguns dos jogadores, que certamente é da sua intenção que permaneçam no clube para o ano que vem. Mas antes dessa tomada de decisão, presidente, tem a disputa pelo título ainda da Série B, em 180 minutos com o Marcilio Dias. E tem a Copa Santa Catarina, né? Com certeza. A Copa é muito importante, né? A gente tem já um time pronto para a Copa. Mas depois desse resultado de ontem, a gente com mais calma agora essa semana pode pensar um pouco melhor. Porque antes a gente estava muito focado no acesso, acesso. Então, isso tirava muito tempo. Era uma obrigação subir, né? Exatamente. Toda a logística, deixar os atletas em condições com alimentação, academia, a logística de viagens. Então, isso tudo envolve muito trabalho. E a gente focou no acesso. Agora, vamos respirar, vamos trabalhar essa semana e dar uma replanejada e uma reorganizada no clube. Falando então na final, contra o Marcilio Dias, venda de ingressos, qual é o público esperado? Já se faz uma campanha, um apelo aí para que o torcedor de Blumenau vá a campo prestigiar o Metropolitano? É, eu acho que agora chegou a vez do torcedor, né? Itajaí colocou 4 mil pessoas. Alguns jogos lá, cheio. E nós aqui, 1.500. Então, eu convoco o torcedor. A nossa parte está feita. Nós conseguimos acesso. Conseguimos trazer patrocínios, sócios. E eu acho que agora o torcedor precisa mostrar que ele também quer fazer parte desse projeto. E ir no jogo e começar a participar mais do futebol. Ele pode confiar que nós temos a diretoria muito coesa, muito competente. E confiar e via ser sócio até. Porque um clube sem sócio também fica complicado, né? E é um jogo, esse com o Marcilio Dias. Imagino que o torcedor vá também no domingo que vem em Itajaí. Para encher a casa, sim. Inclusive os ingressos antecipados ao custo de 30 reais na hora, lá na bilheteria, nesta quarta-feira, 40 reais. Então, é um jogo festivo para o torcedor comemorar o acesso também. Mas é um jogo que o torcedor tem a sua parte de incentivar o time, se quiser ser campeão. Com certeza. A parte do torcedor é no jogo de quarta-feira, porque é o último jogo do campeonato. E o resultado positivo na quarta-feira vai ser muito importante. E o torcedor precisa saber que ele é o 12º jogador. Isso incentiva os atletas, incentiva todo mundo a fazer um grande jogo. Presidente, obrigado pela presença, parabéns pela conquista, não deixa de ser uma conquista, o retorno à divisão de elite do futebol catarinense. E aqui, sempre no encerramento do primeiro bloco, a gente destaca uma frase da semana. Hoje, então, como o Metropolitano conquistou essa vaga de novo na Série A do futebol catarinense, uma mensagem do presidente do Metropolitano para deixar gravada para o torcedor. Uma mensagem para o torcedor e para a Blumenau e região é que futebol é um produto importante. Futebol traz riqueza, visibilidade e uma coisa que é mais importante que eu venho falando desde quando assumi o clube. Alegria, autoestima elevada, eleva as pessoas a trabalharem mais felizes e também produzirem melhor. É esse o recado. Saulo, obrigado pela presença mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Um abraço, meu dente. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso esporte. Obrigado.